Amigo, a melhor coisa é ir pra festa com o Maxuelzinho, ela conhece todo mundo há anos. Não, mas ele disse que é amiga de todo mundo. Mas eu conheci ela, era um menino no aniversário de Marina, conheci dois anos atrás. Que irmã, tá, puta, você não conhece não, puta. Você quer teimar comigo, bicho, você nem tava lá, fazer amizade com mim no étero, Carlinhos. Aí, em vez de dizer, bom dia, irmãozinho, não, como assim, nada, bicha. Que irmã, cara. Ela bota um murrinho, né? Ela bota um murrinho, hein, saudade, tamo junto. Aquela mãozinha assim, aí. E a mãe fala como, bicha? Bicha, como cê tá falando, bicha? Olha como cê tá falando, olha os gestos de coração já falando. Olha como cê bebe água. Olha a pose que cê fez agora, bicha. Olha a tua cara no espelho, tem uma capa. O negócio de Ailton Júlio, o negócio de cara de lua é que, tipo assim, ele fala com os caras, o cara vem falar com ele. E eu observando ele isso, né? Ele liga, mas... Não, e o cara vem... A canção tava alto. Eu sei. E aí, Maxwellzinho, como é que cê tá? Ele já olha pra lá, não é? Pra ver se tá olhando. Tá olhando, é bem rapinho. Quando a amiga tá olhando, é tipo assim. E é brigando com o cara, o cara fica meio assim, sem entender. Ela fica, não, porque não sei o quê. Tipo, como se fosse o namorado dela. Eu tava, eu tava lá no ouvidinho, né, Cacá? Eu sei. E abraçou, já pegou. Já pegou. É, mas eu não pego ninguém. Eu não pego ninguém. Ninguém me quer. E se os caras olharem pras mulheres, ela fica com raiva, João. Mandou uma foto pra mim e disse, ai, meu gostoso. Aí eu disse, moleque, cê tá pegando esse macho? Ela disse, só você pode pegar. É, meu, eu tô podendo, é que ninguém me quer. Não! Eu só sei, gatuxa, que... Não, gatuxa não. Não, não, não. Deixa de besteira. Eu só sei que vai vir coisa boa pra você nesse 2021, minha filha. Vai, vai. Viu? Até eu, Glória. Só não vai chegar. Vai, postador?